Oi minhas cheirosas, a nossa resenha de hoje será de um perfume extremamente especial para mim e para a história da perfumaria. Quero apresentar a vocês esse ícone Tresor de Lancôme. Foi o perfume aí que deu início a uma linha de flankers de sucesso, uma fragrância icônica que trouxe em si um acorde muito especial criada pela genialidade de Sofia Grossman, que é a perfumista que desenvolveu esse perfume aqui. Ela trouxe o acorde Hug Me, o acorde Grossman, que ela mesma nomeou assim. Foi um acorde que deu início ao desenvolvimento de várias fragrâncias usando essa sensação. Esse acorde é um acorde que se chama Hug Me porque é um acorde que realmente abraça, é um pouco mais que um cheiro, é uma sensação. Ela quis retratar aqui, né, esse lado delicado das flores, esse lado que te abraça, que te conforta e te perfuma. Está aqui. Esse perfume aqui é muito incrível, gente. É um dos clássicos aí mais maravilhosos que eu pude usar nos últimos tempos. Saída frutada, tá? A gente vai ter muito pêssego, a gente vai ter muito abacaxi, damasco, que traz essa sensação frutada, adocicada, interessante, alaranjada de cara. E é uma sensação, assim, de frutas aveludadas. Vocês vão sentir essa sensação empoada nas frutas e nas flores. Essa sensação parece mais texturizada de veludo. Gente, que delícia! No corpo a gente vai ter rosa, a gente vai ter íris, a gente vai ter heliotrópio e jasmin. Essa composição floral, ela é cremosa, ela é aveludada, ela é almiscarada, ela é limpa e adocicada. Esse perfume, ele vai ficar com dulçor frutado e floral. Então, ele vai apresentar esse lado mais docinho, bem gostoso. Na base, a gente vai ter aí toda a sensação almiscarada, muito almiscar, tá, gente? Ele vem pra trazer esse lado, né, mais aconchegante, mais macio, mais gostoso. E o âmbar traz calor. Então, ele vai ficar quentinho. Então, gente, é um perfume sensacional. Uma obra-prima da perfumaria. Que perfume fantástico! Essa fragrância tem altíssima durabilidade, ótima projeção. É um perfume pra chamar atenção pra quem gosta desses cheiros, né? Mais retroa, não é um perfume contemporâneo. Vão esperando uma joia aí, né, que faz muito jus a sua época. É um perfume noventista. É um perfume que vai trazer toda a sensação de uma era que já não existe mais.